E nós estamos aqui na Embracon, uma empresa com mais de 24 anos de mercado e o gerente Luiz hoje tem uma grande dica pra você, não é Luiz? É isso mesmo, nós temos o consórcio imobiliário, que é o consórcio que mais cresce hoje no mercado temos planos a partir de 50 mil reais, mas a grande dica pra você telespectador, ligar agora plano de 100 mil reais, parcelinhas apenas de 673 reais por mês Liga agora para São José dos Campos, 3878 1775, Itaubaté 3878 1787 Não, perca mais tempo, é a Embracon Nossa missão, gerar encantamento